Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A venda de ativos da Petrobras será retomada, segundo o comunicado da empresa divulgado hoje. Nós vamos então saber os detalhes dessa decisão da multinacional com o repórter Paulo Lassal. Olá, Paulo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a Petrobras vai refazer a carteira de bens que ela deseja ceder, vender total ou parcialmente a investidores do Brasil e do exterior. E ela vai reapresentar essa carteira de bens em até duas semanas ao mercado. Com isso, a Petrobras cumpre uma determinação do Tribunal de Contas da União que encontrou alguns empecilhos jurídicos na venda de cinco bens da companhia planejados para este ano. Entre eles, a venda da BR Distribuidora, de parte da BR Distribuidora, que entrega combustíveis, distribui combustíveis da companhia no Brasil. Essa nova orientação política da Petrobras ocorreu a partir do ano passado, quando Pedro Parente assumiu a direção da companhia e resolveu reestruturá-la financeiramente para que ela se adeque às restrições financeiras e orçamentárias que a companhia enfrenta. Vale lembrar que nos últimos três anos a Petrobras teve prejuízos. No ano passado, por exemplo, os prejuízos computados pela Petrobras giraram em torno de R$ 14 bilhões. A Petrobras já realizou algumas vendas de refinarias, por exemplo, na América do Sul, no ano passado, dentro desse plano de desinvestimentos. E para 2017 e 2018, o plano de desinvestimento da Petrobras gira em torno de R$ 21 bilhões. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está muito bom, Paulo. Obrigado por essas informações. E o presidente Michel Temer efetivou Diogo Oliveira no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ele ocupava o cargo de forma interina desde maio do ano passado. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira. O BNDES terá uma nova política de juros para os empréstimos. As mudanças vão contribuir para o crescimento sustentado da economia e também para o equilíbrio fiscal. A nova taxa de longo prazo, ou TLP, vai servir de referência para contratos novos firmados a partir de 1º de janeiro de 2018, de empréstimos do BNDES para o setor produtivo. Ela será composta pelo índice oficial de inflação e por uma taxa de juros prefixada mensalmente, que vai refletir o custo mais baixo que o Tesouro Nacional tem para captar recursos no mercado financeiro. O governo e o Banco Central esperam que, entre outros benefícios, a medida dê mais previsibilidade para os contratos com o BNDES, aumente a participação do setor privado nos financiamentos de longo prazo e também contribua com a queda da taxa de juros estrutural da economia ao longo do tempo. Nós acreditamos que, com as medidas que estão sendo tomadas, inclusive com essa medida aqui, nós vamos ter um impacto benéfico sobre a estrutura de juros da economia, sobre o risco da economia, inclusive sobre os juros reais das NTNBs. E, portanto, ao longo do tempo, nós vamos ter uma taxa de juros menor para os empréstimos do BNDES e para todas as taxas de juros da economia. A TJLP e a nova taxa será uma transição gradual e é importante dizer que, em 1º de janeiro de 2018, quando começa a vigorar a TLP, ela será igual à TJLP vigente naquela data. Portanto, não haverá nenhuma incerteza para o investidor. O novo indicador vai substituir, ao longo do tempo, a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que, por enquanto, continuará a ser calculada. Os contratos existentes não terão alteração. A TJLP foi reduzida ontem pelo Conselho Monetário Nacional, de 7,5% para 7%, a primeira queda em quase cinco anos. A TJLP tem a sua sistemática relacionada com o risco Brasil e com a questão da inflação. Então, de fato, houve uma mudança, uma redução de risco relevante nos últimos tempos. Também vimos uma perspectiva da economia, uma inflação menor, estamos num processo de flexibilização monetária. A metodologia atual vai mudar para uma nova sistemática e essa sistemática vai tornar os novos empréstimos mais relacionados com o mercado e de uma forma muito mais moderna. O ministro da Educação, Mendonça Filho, se reuniu em Washington com representantes do Banco Mundial, também do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Secretária de Educação dos Estados Unidos. Na pauta, a reforma do ensino médio e a cooperação entre os dois países nas áreas de educação infantil e de ensino técnico. No Banco Mundial, o ministro começou a negociar o financiamento do novo ensino médio. Nós ficamos de elaborar uma carta proposta, uma carta consulta proposta para o Banco Mundial começar a tratativa para aprovação de um programa de financiamento à implementação da reforma do ensino médio no Brasil. O orçamento do Banco Mundial para o Brasil ao longo dos próximos dois anos é de 5 bilhões de reais. O banco apoia 16 projetos educacionais em 11 estados e 3 municípios brasileiros. A instituição atende 187 países e é a maior fonte de financiamento ao desenvolvimento no mundo, com orçamento de 60 bilhões de dólares. A cada ano, o banco investe cerca de 3 bilhões de dólares no Brasil em projetos em áreas como gestão, infraestrutura, educação e saúde. Já no BID, o enfoque foi a educação infantil. O Banco Interamericano cuida de projetos de desenvolvimento apenas em países do continente americano. Além da política de educação infantil envolvendo oferta de vagas em creches e pré-escola, nós discutimos também a questão da alfabetização, tendo em vista a qualidade da alfabetização no Brasil, que ainda é muito deficiente. O ministro lembrou que apesar da necessidade de cortar gastos, o governo tem conseguido aumentar os investimentos em educação. Nós tivemos uma evolução do ponto de vista orçamentário. Nós tínhamos em 2016 um orçamento de 129 bilhões de reais. O orçamento desse ano, de 2017, é um orçamento de 139 bilhões, portanto 10 bilhões a mais. É lógico que crise econômica, dificuldade de arrecadação, afeta as políticas públicas como um todo, mas foi a orientação do presidente preservar as áreas de educação e saúde. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Boa noite para você.